Quanto quer o meu? Quanto quer o meu? ... Eu não quero mais não, me solta, não quero mais não, me solta, você vai ver, me solta, 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 quero mais não, me solta, me solta, me solta, me solta, O que você está fazendo? Para! Porque isso é engraçado! Para! Para com isso! Para! Para! Para de me coçar! Para que eu te morro! Para! 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 Você vai ver o que eu faço com você! Você vai ver! Você vai ver! Para! 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 Me larga! Me larga! Me larga! Me larga! Me larga! Me larga! Eu estou falando contigo! Me larga! Me larga! Me larga! Eu estou falando contigo! Me larga! Me larga! Eu estou falando contigo! Você vai ver o que eu faço com você! Você vai ver! Isso mesmo! Olha aí! Eu estou com você! Me larga! Eu estou com você mesmo! Eu estou com você! Eu sou muito safadinho Eu sou safado Macho comigo, você vê Mesmo tempo que eu sou bonzinho, eu também sou bravo Eu sou macho, homem Eu sou macho Oxentei Para, para, para Você vai ver